Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão de exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente gratuito para estar estudando por exame de suficiência e estar estudando bem na carreira de contador. O meu contato no Facebook é o facebook.com.br contabilidade tv o e-mail é contabilidade tv.com.br Pode adicionar aí, vou ter o maior prazer aí, né? em estar te conhecendo e estar trocando uma ideia com você, contador. Bom, hoje vamos resolver mais uma questão de exame de suficiência, de bacharel caiu na primeira prova do ano de 2014, a questão número 5 o assunto é sobre goodwill e compra vantajosa contabilidade avançada, caindo bastante aí nas provas do Conselho Federal de Contabilidade despencando em concurso público, né? Então, temos que estar conhecendo aí a parte que fala de normas, de leis então, está sendo exigido, por isso estamos aqui para aprender juntos 5. Uma sociedade empresária adquiriu o controle de duas outras sociedades durante o ano de 2013 na aquisição do controle da sociedade A, foi apurado um ágil por expectativa de rentabilidade futura o goodwill, no valor de 2 bilhões de reais na aquisição do controle da sociedade B, foi apurado uma compra vantajosa no valor de 200 mil reais o registro contábil dos valores apurados irá gerar, né? aí temos 4 alternativas, né? vai da letra a letra, dedo de dado, temos que estar encontrando a alternativa correta eu peço que vocês pausem o vídeo e tenteem resolver a questão em seguida eu vou mostrar, né? como que resolve, né? onde que a gente busca essa informação na norma e aí vai ficar mais fácil de entender esse assunto tão complexo bom, antes, para estar resolvendo a questão, né? a gente tem que estar conhecendo aí o goodwill o que é o goodwill? qual que é essa definição aí? esse termo em inglês? goodwill nada mais é do que um ativo intangível, né? que surge, na maioria das vezes, decorrente da aquisição de uma empresa por outra assim, o goodwill é normalmente a diferença entre o que uma empresa paga para adquirir outra e o valor patrimonial dessa mesma empresa resumindo, goodwill é um ativo intangível, né? a grosso modo, né? vale aí essa regra geral, né? goodwill é um ativo intangível que surge, na maioria das vezes, decorrente da aquisição de uma empresa por outra é um ganho, né? então, beleza agora vamos conhecer o que diz a norma, né? a NBCTG 15, né? esse R2 é que significa que foi revisado duas vezes segundo a norma, a NBCTG 15, que trata da combinação de negócios mais especificamente no seu parágrafo 34, diz ocasionalmente, um adquirinte pode realizar uma compra vantajosa caso esse excesso de valor permaneça após a aplicação das exigências o adquirinte deve reconhecer o ganho resultante na demonstração do resultado do exercício na data da aquisição o ganho deve ser atribuído ao adquirinte aqui nada mais ele está falando que a gente tem que estar reconhecendo aí, né? esse valor aí no resultado do exercício, né? quando a gente faz a compra vantajosa eu grifei aqui em vermelho o que é muito importante, né? vamos reler isso aqui para gravar mesmo o que diz aqui em vermelho? ocasionalmente, um adquirinte pode realizar uma compra vantajosa que é justamente o que aconteceu no nosso exercício ali, né? e diz aqui embaixo que o adquirinte deve reconhecer o ganho resultante na demonstração do resultado do exercício então, né? quando você tem uma compra vantajosa você sempre vai reconhecer um ganho caso você tiver ali no nosso resultado do exercício sabendo isso, fica fácil agora estar resolvendo a questão, né? conhecendo aí a norma, né? fica mais tranquilo de cara, a gente já vê que o gabarito da questão é a letra A, né? a gente vai ter um aumento de 2 milhões de reais, né? referente aí o que a gente comprou, né? a gente comprou aí teve aquisição de outra sociedade, né? então vai aumentar o nosso ativo não circulante vai ficar no nosso longo prazo e um aumento de 200 mil reais no resultado do período, né? que é justamente o que diz a norma quando tem uma compra vantajosa, né? você tem um ganho então você tem que reconhecer ali esses 200 mil reais no resultado do período sendo aí o gabarito letra A como diz a própria NBCTG15 né? por que que não é a letra B? vamos ver um aumento de 2 milhões e 200 mil reais no ativo não circulante ele foge, né? ele não fala aí que tem que reconhecer no resultado do período os 200 mil reais então tá errado essa questão, né? a letra B pode eliminar na C ele fala uma redução, né? jamais, né? se você teve um ganho por que que você vai fazer uma redução de 1 milhão e 200 reais no resultado do período jamais, tá? muito equivocada na letra D também fala redução já pode eliminar, né? afinal teve um ganho e esse ganho tem que ser reconhecido no resultado do período como diz a NBCTG15 se ficou alguma dúvida peço que envie um e-mail para a ContabilidadeTV ao bortemail.com vou ter o maior prazer em responder também peço que clique neste link pra estar se inscrevendo no canal é bem fácil e gratuito com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas material totalmente grátis pra estar estudando por exames suficientes tá estudando bem aí na vida, né? recomende o canal divulguem nas redes sociais dê um gostei passe o conhecimento adiante porque é isso a Contabilidade tem que crescer, né? tem que o pessoal tem que conhecer a Contabilidade e conhecer a gente que é o profissional aí, né? vamos nos valorizar muito obrigado por assistir o vídeo até o próximo sucesso na carreira de contador um abraço valeu! e aí